Eu sou filho do Deus vivo, sou herdeiro em Jesus Resgatado pelo sangue, derramado lá na cruz Eu sou rei e sacerdote, muito mais que vencedor Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que sou Eu faço parte do reino de Deus O reino de justiça que não terá fim Estou sonhando os sonhos de Deus É Ele quem age por mim Eu faço parte do reino de Deus O reino de justiça que não terá fim Estou sonhando os sonhos de Deus É Ele quem age por mim Aleluia Quando louvo e adoro, Ele ouve as orações Manda vir um tempo enorme e abre as portas das prisões A sua voz é majestosa, despedaça os bilhões Tira o poder do fogo e fecha a boca dos leões Eu faço parte do reino de Deus O reino de justiça que não terá fim Estou sonhando os sonhos de Deus Ele quem age por mim Aleluia Aleluia O poder do fogo e fecha o poder do fogo e fecha a boca dos leões Eu faço parte do reino de Deus O reino de justiça que não terá fim Estou sonhando os sonhos de Deus Aleluia O reino de justiça que não terá fim Estou sonhando os sonhos de Deus Ele quem age por mim Aleluia Eu faço parte do reino de Deus É isso aí Esse é o reino Esse é o reino de Deus